Olá, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos falar da natureza na arte, a segunda parte do nosso episódio aqui, do último capítulo, da nossa última aula, então, bem, eu gostaria de dizer que, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, uma aula, essas aulas minhas não foram muito televisivas, nem eram para ser, eu gostaria de ter despertado, no mínimo, alguns insights, algumas intuições em relação à arte contemporânea, no sentido mesmo de uma peça de rádio ou algo nesse sentido, né, então, eu vou continuar, então, com o nosso texto teórico do último capítulo, espero realmente que vocês tenham podido aprender qualquer coisa. Bem, vamos lá, né, a posição de Robert Smithson ainda é central para as posições mais atuais da arte, né, Robert Smithson, que é o do Spiral Jetty, né, um dos fundadores da Landart, né, atuais da arte contemporânea, como mostra a observação de um dos trabalhos mais discutidos da Documenta 13, né, a instalação de Pierre Ruigues, H-U-Y-G-H-E-S, né, que foi temporariamente exposta nos jardins da Karlsrauer, que é o castelo ali, faz parte, né, de um complexo real, né, e trata-se de um jardim barroco, no estilo barroco, planejado, muito elegante, né, e a obra do Ruigues, né, se chamava Antilled, né, ou seja, incutivado ou não construído, Antilled, U-N-T-I-L-L-E-D, né, no sentido esmissioniano do lugar dialético para a instalação, Ruigues colocou na periferia do parque barroco, né, locais para compostagem, para fazer uma compostagem, né, ou seja, um lixo orgânico de lixo, que era recolhido pelo serviço de manutenção dessa, do parque, né, ou seja, fazia parte da própria relação com a urbanidade do parque, né, como elementos da instalação em homenagem à Landart, né, ele aí, ele colocou como que essa instalação performática, na verdade, é feita, né, foram colocados terras, rejeitos e dejetos, assim como pedaços de cimento graciosos, aí vocês olham na imagem, né, o que eu estou mostrando. A escultura tradicional de uma figura feminina, né, na qual um favo de mel for fixado no rosto, né, ela está com um rosto com favo de mel, né, plantas com efeitos alucinógenos, né, Vamos dar uma olhada, então, na imagem, né, aqui, a gente está observando, então, essa obra do Huygens, né, temporariamente exposta nos jardins da Karlsruhe, né, e com um cavalo de bois, né, desenraizado, dois cães coloridos, são dois, né, em rosa choque, uma na perna e outro na pata, assim como o homem que cuidava de tudo isso. O título do trabalho, Untilled, que significa incutivado, é, ou seja, não construído, contribui para o conceito dessa instalação, né, Então, vocês veem aí, né, Essa instalação não objetiva, de modo algum, a transmissão cultural libertada da natureza, intocada a ser experimentada. Trata-se mais da ressonância entre o lugar da compostagem periférica e o não lugar. Os elementos, né, ou seja, o não lugar são os elementos colocados pelo artista. A flutuação da dialética entre natureza e cultura é observável num determinado modo, fazendo aparecer o mais selvagem e cultivado detalhe, como resultado de uma construção cultivada, além da natureza, além da natureza domesticada, na forma de ambos os cães pintados em rosa, numa espécie de criaturização de estranheza cultural. Né, então vocês veem aí, qual é o tipo, parece, né, O mundo perdido, né, já é pós-civilizado, né, e que é posto aí, proposto dentro de um parque antigo, né, de proposta clássica, barroca, né, Um efeito que não toma muita atenção dos homens, nem do ocupado vigilante jardineiro da instalação, né, essa instalação também tem um jardineiro, nem no observador que passa por este lugar. No campo dessa dialética, homem e natureza mostram-se parte de um contexto aberto no espaço de associações entre as espécies, homem, cachorro, abelha, micro-organismo, numa temática de uma espécie de ética, né, da interespécies, interespécies ethics, né, que no contexto da Documenta 13, né, foi receber um forte destaque, né, vocês veem aí também outra obra, né, do Ruigues, né, que é essa relação da escultura, né, tá lembrando aí uma escultura do Brancuse, né, e citando, colocando debaixo do mar, né, onde ele coloca dentro uma espécie de crustáceo, e aí esse crustáceo sai da máscara, fazendo essa máscara entrar em movimento, né, são realmente obras que apresentam essa dialética da qual a gente está falando aqui, né, gente. Bom, é numa temática da ética de interespécies, que no contexto da Documenta 13, receberam forte destaque. Os dois lados da dialética entre cultura e natureza, a construção do natural de um lado e a destruição da construção do natural de outro, né, não estão colocados sempre na sua relação de intercâmbio do modo como Smithson e Ruigues os tematizam, né. Um dos lados desta dialética pode também ser isoladamente trabalhado, levantar aspectos estéticos e políticos dignos de observação, fixados na sensibilidade de um passado, naquilo que transcorre ou transcorreu na civilização, né, passada, mas também na derrocada do construcionismo artístico. Desde 1960 estariam ao lado de Smithson e Heidzer artistas como Evan Hesse, né, e aí eu mostro uma obra da Evan Hesse, né, que já tem uma outra relação com a questão da natureza e com a questão dos emaranhados naturais, né, e depois Robert Morris e Dieter Roth, né, dentre os quais lembra um pouco Amira Schendel, às vezes a coisa, né, essa relação da ruptura com o suporte, a forma orgânica que, né, ultrapassa a forma construída, né, ela chama isso de metronômicas, né, parece abalucísmicos ao que ocorre uma sinergia, né, representada, né, talvez um pouco isso, dentre os quais, né, são as obras construídas de materiais orgânicos, e assim os processos tomam um caráter transmutante. Do ponto de vista da forma e do conteúdo, as obras desses artistas desenham aquilo que poderia ser compreendido como obra de arte contemporânea, que se defende e representa como uma ideia válida de obra, independente da experiência da unicidade monádica fechada em si. Devido às formas transmutantes, a singularidade da obra e o momento histórico de sua experiência tornam-se conscientes como uma transitividade passada, um passado em sua naturalidade imanente que pode ser, de várias formas, relembrado e revisitado. Outro lado, né, é um lado que abre, então, uma visão um pouco, de certa forma, nostálgica, mas também atual, porque mostra a situação, que é essa situação que alguns historiadores, né, chamam de pós-histórica, né, daquilo que, pô, a história, como a história é construção de um progresso, de um desenvolvimento, e passa a não ser mais isso, ela passa a ser simplesmente um acaso de várias falas e de várias relações que, às vezes, não estão harmonicamente postas, né. Então, outro lado no qual a dialética da cultura da transmissibilidade da natureza se encontra está, sem dúvida, no centro das alianças da jovem arte com o movimento ecológico. Com efeito, né, o Smithson define essa aliança sob o signo do fim da natureza, enquanto este fim é entendido como o fim da ideia do reino fechado e opaco da natureza. O artista assume uma posição importante e especial, que apaixonadamente vira-se contra os enganos dos discursos em defesa do sentido de natureza, da política e ecológica. Então, por exemplo, Bruno Latour, né, e assim vocês conseguem ver muita coisa dele na internet, né, entrevistas e tal, que exerceu certa influência intelectual sobre a documenta 13, propôs no seu livro O Parlamento das Coisas, que se deveria aprender da crise ecológica dos últimos tempos, né, de quão equivocado, no sentido político e epistemológico, são os discursos em favor da natureza e contra a política. Mais uma vez, colocando, né, essa ideia da natureza ideal como uma coisa bem impraticável, né, ou bem distante já da nossa civilização. A crise mostra que os objetos colocados em associação a ela, como, por exemplo, a BSE, né, que é a doença da vaca louca, não se limitam mais ao mundo natural. Isso significa que eles deixam de se naturalizar. Muito mais trata-se, assim, de um objeto do qual a sua realidade não pode ser, de modo algum, pensada como algo independente da prática humana. Agricultura, ciência, política e consumo, né, são colocadas juntos dentro de uma obra assim. E aí está uma obra do Robert Morris, né, vocês observam aí, né, que o Robert Morris trabalha de forma, de uma forma um pouco diferente, mas, digamos assim, mais próximo da land art, né, no sentido formal, né, de intervenção de um espaço natural, mas também, né, em questões de galeria, né, vocês veem que é uma forma muito racional, de certo modo, né, ou brincadeiras dessa forma, né, do positivo e do negativo, né, que é muito relacionado à matice, né, claro, que era o rei desse tipo de brincadeira, de colagem e decolagem, o fundo, a inversão do fundo, da figura e do fundo e tal, né, e o Robert Morris, ele consegue fazer isso. Já, né, o Dita Roth, ele faz essa instalação, né, o jardim, pensando nesse todo, nesse aparato da instrução de plantas e de jardinagem, das culturas, dos alimentos e etc., e pensa a construção dessa forma aqui, né, como se fosse uma espécie de máquina industrial, né, de buginganga, de jardinagem, uma coisa assim, né, então, por isso, torna-se totalmente inútil e superfluo constituir a natureza como uma parte do não humano ou do não histórico. É nesse sentido aqui, né. A ecologia política tem, segundo Latour, que colocar-se na transmissibilidade, ao invés de conduzir, uma discussão em nome da natureza limitada às instituições das políticas estabelecidas. Ela deve alargar o campo de suas possíveis intervenções, no qual ela compreende melhor a rede entre instituições e aparatos científicos. Tais objetos surgem abertos e tornam-se discutíveis, como importantes alternativas que são possivelmente marginalizadas. A política de Latour, né, como ele pensa, de Bruno Latour, interessa-se pela arte contemporânea para a arte, todavia, trata-se de uma coisa diferente da ecologia política, ou seja, não em nome de outra ou uma melhor comunicabilidade da cultura com a natureza, mas sim de refletir sobre as instâncias e os meios desta própria comunicabilidade, ou seja, ela é um estado reflexivamente suspenso, dentro de uma problemática. E esse é o trabalho da arte, mover essa máquina reflexiva. As fronteiras entre ecológico e de performance desaparecem no contexto da Documenta 13, através de fortes esforços da artista Armie Balkin, né. Então, vamos lá, né. É isso aí, né. É isso, é a questão da política ecológica, né, e da performance, né, colocada aí num vídeo, que tenta reconhecer que a atmosfera da Terra seria o objeto de uma competição da Unesco, Public Smog, desde 1964, desde 2004. O limite pouco claro entre literalidade e poesia muda a situação das coisas e chegam aos endereçados mecanismos jurídicos e políticos em instâncias de observação, de descrição, de seu próprio autorreconhecimento. A ida dos limites que no campo das ciências da natureza se demonstra torna-se estratégia política específica para a arte. Se alguém vestido totalmente de branco, né, esse é o Public Smog da Ami Balkin, né. Então, é uma espécie de vídeo, cartaz, conscientização, como se realmente a política ambiental, né, de pureza, de purificação, de direito à respiração de ar puro, né, ela é... ela se torna, então, uma questão de concorrência de créditos de carbono ou, né, de soft power, de potências, né, que já poluem muito e que procuram soluções para os seus próprios problemas, né. Ela faz essa documentação completa e explica, né, como que os países gastam os seus carbonos e a sua poluição, traz aí, né, uma denúncia da forma como a gente trata do problema, né, explica, é elucidativa, ao mesmo tempo aérea, né, de novo a questão do ar, né, que entra aí como uma uma motivação tanto para a arte conceitual quanto para a land art, né, isso é bastante interessante, bastante irônico, isso comprova, inclusive, a necessidade experiencial da aparência sensível atmosférica, acredito eu, né, e... ou ironias desse tipo, né, igualdade, né, em cima de uma marca chamada Evian, né, uma espécie de... como o Silvio Meirelles, também bastante conceitual, colocava na inserção em circuitos ideológicos, né, então, é por aí. Então, vocês veem aí como membro de um grupo de artistas, né, essa é a Beatriz da Costa, no contexto de uma performance participativa, se apresenta como representante de uma empresa de biotecnologia e convida os visitantes a experimentar em tendas laboratoriais a manipulação transgenéticas de bactérias. Então, ela está ali e ela convida as pessoas a participarem de uma, né, de uma manipulação transgenética, com a possibilidade de que essas possam ainda ser liberadas, né, as bactérias. Esta é a cena no contexto da performance já em terra da Critical Art Ensemble, é um grupo, né, Critical Art Ensemble, que, em cooperação com a Beatriz Costa, promove esse tipo de performance, eu diria, né, não se trata apenas de propor um objeto complexo no mundo, mas sim, através de tais ações, colocar o público numa discussão mental com o econômico e o tecnológico, a dimensão moral de inovações que estão em processo. Isso logra resultado porque o jogo artístico com os limites entre ciência e arte e a inclusão da concepção de efeito da situação de um público que se torna inseguro e se questiona se se trata realmente de uma intervenção da ciência da natureza ou de uma encenação artística simplesmente, né. O que significa participar, o que significa colaborar, trata-se de uma ação responsável ou de uma ação no modo teatral de como se fosse simplesmente alegórico, para brincar, lúdico apenas. São coisas que se tornam produzidas ali nessa encenação da Beatriz Costa e do grupo Critical Art Ensemble, né. São fatos, né, isso é um fato, isso é uma realidade ou isso é uma ficção? Isso é bastante contemporâneo, né. A arte se associa com a política através da diferença que ao mesmo tempo é colocada e ela em uma obra tão didática como essa, né, da Critical Art Ensemble. Não se coloca nem na posição da ciência nem tampouco na relação entre ciência, economia e política ecológica intervencionista. Ela conquista muito mais, como todo trabalho, né, performativo, o último tempo vivido de seu potencial político, a partir da distância reflexiva que na esfera do saber e da prática é conduzida onde ela tem importância para o jogo. Uma vez mais, mostra-se, né, mostra-se com isso que as incursões aos limites da arte não suspendem a diferença do estético. Ao contrário, essa diferença, né, e aí está, né, vocês observam, a questão laboratorial mesmo dessa performance, né, e aí, por fim, né, em plena natureza, né, a senhora Beatriz da Costa fazendo aí o experimento, né, então, uma vez, né, é, mostra-se com isso que as excursões aos limites da arte não suspendem a diferença do estético. Ao contrário, essa diferença alcança validade total na própria arte contemporânea, onde a diferença não é mais compreendida entre a obra fechada em si e seu exterior. bem, eu termino por aqui, né, vamos terminar com essa imagem apenas, eu acredito que foi suficiente reflexão para hoje, gostaria que vocês dessem mais uma olhada nessas obras que a gente comentou hoje, e a gente parte, então, para uma despedida, né, que eu gravei para vocês a parte. Com licença, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.